E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Vamos lá! Estou falando baixo, já falei isso em todo vídeo, mas enfim, é que se você não assistiu os outros vídeos, você não vai entender, porque tem gente dormindo aqui e eu não quero acordar. Estamos no canal do VMZ. Eu fiz um vídeo duplo do VMZ. Ai, eu te contei que eu comprei um celular novo. Eu te contei, nisso eu perdi todos os meus contatos do WhatsApp, estou desesperada, igual uma maluca, precisando dos contatos, não sei o que fazer que eu não consigo recuperar, mas olha que bonito, comprei até capinha. Olha que gracinha! É um chumbo, é Nokia. Na hora que a mulher falou Nokia pra mim, eu falei Nokia. Mas enfim, estamos testando, achei bom. Estamos testando. Bom ou ruim, comprou, é esse que vai usar. Quem vê pensa, ai, tô testando, é ruim, vou devolver, comprar outro. Aham, amada. Só que não. Estamos no canal do VMZ. Eu fiz reação de um vídeo duplo, de duas músicas dele. Se você não assistiu, vou deixar aí no final do vídeo. E também fiz reação de Plutão. Nesses vídeos, vocês me pediram pra fazer reação de aproximadamente, se não falham os meus cálculos, mas 65 músicas dele. Uma que eu vi que pediram muito, 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 que eu quero fazer, que a gente vai fazer aqui agora, é essa daqui, que chama Inabalável. Gostei do nome. 4 minutos e 20, é longa. Bora ouvir. Play! VMZ fica melhor com headphone. Letra na descrição. O produção ficou triste, mas dá pra saber. Música Olhos me cercam E me rodeiam A maldade do mundo Quer me derrotar Tenho tentado escapar Porque eles me odeiam Então se eu sou igual a todos que eu conheço Jesus Eu estou com medo Não posso nem caro ter a chance de retribuir Tudo que eu posso fazer Não desisti de sorrir Meu Deus Te sorrir Por mais que o mundo me bata Eu ainda me levanto Como um anjo Inabalável Tive que engolir o choro, pois eu vi outro chorando Como um anjo Como um anjo Eu te protejo Não importa o quanto esteja disposto a me atacar Eu novo me render E aí, e aí, e... que seu anjo seja grande Só que em outro lugar E aí, e aí, e aí, e aí, e... Que seu anjo seja grande Só que em outro lugar Eu sou igual Não me envolve Não me sinto vivo de verdade Em tudo eu estou pela metade Não posso, eu não vou me... Por que ela espirra o Délio então? Se eu sou igual a todos que eu conheço Eu estou com medo Por mais que o mundo me bata Eu ainda me levanto Como um anjo Inabalável Tive que engolir o choro Pois ouvi outros chorando Como um anjo Eu te protejo Não importa o quanto Esteja disposta a me atacar Eu não vou me render É, 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 é É, é, é É, é, é Que seu ódio seja grande Só que em outro lugar Eu sou igualzinho A você A você É, 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 é Tá foda de bater palma por causa do braço Mas olha Aquele nó na garganta É, se você achou que o Vemmes Sabia fazer música bonitinha Fofinha Para dançar, né? Com beatzinho gostosinho Para ouvir E uhu, que legal Que bacana Tá aí a prova, ó Nossa música é muito bonita Logo ali no começo Aliás, o primeiro indício Já era o nome da música, né? E na balada já dá pra você Criar ideias aí em cima desse título Quando começou a produção musical Eu já soube ali na hora Que era uma produção musical Não é triste Mas é sentimental, né? Um piano Uma coisa mais Puro sentimento mesmo Agora Na hora que ele abriu a boca E começou a cantar Aí terminou de cair o forninho Puta Que letra Maravilhosa Sincera Assim, sabe? Ele entregou de uma maneira muito simples Parece literalmente Que ele tá desabafando com a gente Sabe? Ele não colocou mil técnicas em mil Tornou aquela letra quase que indecifrável Não, ele literalmente só falou Desabafou o que ele tava sentindo E eu tenho muita gente Certeza que muita gente Se identificou com isso Porque em momentos a gente se sente assim A gente questiona muita coisa, né? Assim como eu me identifiquei com a letra Com certeza muita gente se identificou também E às vezes a gente precisa ouvir uma letra assim Pra ser um abraço, né? A música, além de todos os seus papéis aí, né? Que são, nossa, inúmeros A música é algo maravilhoso Um deles é isso, né? A música às vezes abraça a gente Com a sua letra Com a sua melodia Com a sua produção musical Ela vem pra falar aquilo que a gente queria ouvir, sabe? Ou que a gente não queria Mas a gente precisava ouvir Enfim, a música tem vários lados aí Eu achei maravilhoso Eu sou muito fã desse menino Esse menino, ele... Ele é maravilhoso Ele é muito versátil Ele é muito, muito bom no que ele faz, cara Vejo muita transparência nos trabalhos dele, sabe? Gosto muito, muito mesmo O link vai estar aí na descrição Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Aqui do Doce Underline Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau